Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, mais uma vez estou aqui na sede do Grupo de Escoteiros de AutoJectivar 172, ao lado do diretor-chefe Luiz Carlos, que vai estar passando para você aí uma informação muito importante para todos vocês aí que fazem parte do Grupo de Escoteiros 172 de AutoJectivar. Bom dia a todos e sempre alerta para servir. Eu quero convidar você e toda a sua família para que esteja conosco no dia 13 de setembro, no próximo sábado, aqui na nossa sede dos Escoteiros de AutoJectivar para a nossa Promessa Escoteira. O evento começará a partir das 13 horas. O que é a Promessa Escoteira? É aquele momento onde nós, não só os lobinhos, escoteiros e sênior, mas nós também os chefes, estaremos fazendo a nossa Promessa Escoteira, onde a gente promete, com a nossa honra, de honrar a Deus, honrar a pátria, ajudar o próximo em toda e em qualquer ocasião e obedecer as leis escoteiras e servir a União dos Escoteiros do Brasil. Então eu convido você para estar conosco, o que a gente chama de a cereja do bolo, para realmente consolidar o nosso grupo de escoteiras, que é o Jectivar. Então não esqueça, dia 13 do sete, a partir de uma hora da tarde, aqui na nossa sede, no Centro Social, onde estaremos fazendo a nossa Promessa Escoteira. Deus te abençoe e tenha um bom dia, sempre alerta para servir.